Os novos abrigos dos pontos feitos exclusivamente para o corredor de ônibus da T7 já começaram a ser instalados. Serão 57 do mesmo modelo no trajeto que vai da Praça Cívica ao Terminal Bandeiras. Eles serão todos em chapas de aço, com pintura eletrostática de epóxi. Eles sofrem o processo inicial de galvanização. Então a durabilidade e a qualidade da pintura é excelente. Calçadas rebaixadas, ou seja, acessíveis com piso tátil, foram construídas durante o percurso. A prefeitura diz que 85% da engenharia civil já está pronta e 90% dos semáforos inteligentes instalados. Esse corredor T7 é um corredor estruturante, extremamente importante em termos de mobilidade urbana e também de drenagem, porque ao longo de todo o trecho são feitos os reforços de drenagem, substituição, ramais. De modo a não termos nenhum problema de alagamento ao longo desses 10,5 quilômetros. A obra ficou parada de 2016 a 2019. Depois teve data de entrega programada para março deste ano, depois junho, setembro e agora ficou para dezembro. Será mais um corredor exclusivo para ônibus. Aqui em Goiânia, eles já existem há pelo menos oito anos, mas muitos motoristas continuam ignorando. Tanto que de janeiro a agosto foram aplicadas quase 37 mil multas. Isso nos corredores da Avenida Universitária, também da 85 e na T63. Existem infrações, são simbólicas. Por exemplo, desrespeitar a faixa de pedestre. É desrespeitar a vida, desrespeitar o mais frágil, desrespeitar o corredor de ônibus. É desrespeitar aquele tanto de pessoa que está no transporte coletivo, provavelmente indo trabalhar. E parte destas 36.932 multas ainda nem chegaram para os infratores. No momento, a União entendeu que enviar multas vai provocar as pessoas a sair de casa para fazer recurso, pagar multas e não é a hora disso. Mas essas multas serão enviadas, elas não estão invalidadas, elas estão adiadas. Então é bom envisar as pessoas para olhar no sistema, que às vezes ele pode estar com multa lá que ele nem sabe, está cometendo infração que ele nem sabe. Então é bom envisar as pessoas para olhar no sistema,